Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Mais um vídeo do canal da T-Motor Vlog Estamos falando diretamente de Manaus Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam Deixa eu dar limpada aqui nessa câmera que tá feio Dia chuvoso Clima de chuva, mano O que acontece é isso aí, ó Acidentes, entendeu? Aí é complicado Do nada tava um solzinho hoje aí, bacana E do nada a chuva caiu Clima de Manaus é meio instável Ele não é instável, fica instável Sei lá qual a diferença um dos outros Eu sei que aqui do nada começa a chover Clima tropical é esse mesmo E aí agora a gente tá indo pro Rio do Vale Só que tamo fazendo uma rota diferente, galera Por que eu tô fazendo uma rota diferente? Porque eu quero mostrar Deixa eu dar outra limpada aqui Quero mostrar pra vocês aqui Um dos pontos Que virou De uma certa forma O nosso cartão postal também, né? Tô indo por aqui pela estrada do aeroporto, galera A gente vai por Rio do Vale Mas vamos pela estrada do aeroporto Por que, Herbert, você vai pela estrada do aeroporto? Se é mais longe? É, de uma certa forma É, de uma certa forma É um pouquinho mais longe Mas a compensação não pega engarrafamento Não pega sinalização Entendeu? Não pega trânsito Esse trânsitozinho básico aqui, ó Tô lá 70 e tô rodando de boa Né? E aí eu acho melhor ir pra lá Pra poder ver do Rio do Vale Por aqui Porque eu não Como eu falei Eu não pego engarrafamento Engarrafamento O tosco aí O ônibus tá parando Entendeu? A não ser quando acontece um negocinho desse Porque quando eu vou pro Rio do Vale Pelo outro caminho Ai! Quase eu pego um banho agora Pelo outro caminho que eu sempre vou Vixe, meu filhinho Aí, que foi? Você vai jogar pra aqui, ó Olha eu aqui, ó Oxi! Calma aí Quase eu não me dar uma fechada Por outro caminho, véi Quando eu vou pela Avenida dos Franceses Que é caminho pra lá Eu acabo Pegando engarrafamento ridículo, véi Uma coisa muito chata Entendeu? Aí eu vou por aqui Que é tranquilo Entendeu? Apesar de tá chovendo Mas eu vou por aqui Que eu vou de boa Vou tranquilão E também quero mostrar pra vocês, né? Aqui começa o nosso aeroporto Ali era o Eduardo Gomes O aeroporto O Eduardinho Que a gente conhece aqui em Manaus E aqui, galera É o nosso Grande e glorioso Aeroporto Eduardo Gomes Aeroporto Internacional Eduardo Gomes Vou dar uma parada aqui, ó Que é pra vocês Não sei se vai ficar bem legal Uma imagem, né? Mas acredito que sim Ele já era um aeroporto internacional Ele era um aeroporto muito bacana, né? E ele foi reformado pra Copa do Mundo Que houve aqui no Brasil Inclusive aqui em Manaus Ele foi uma sede da Copa do Mundo, né? E, cara, particularmente Eu achei lindo, entendeu? Ficou muito bonito Realmente foi um dinheiro muito alto Que investiram aí Mas só que ficou louco, cara? Ficou muito show Tá ligado? Ficou bonito mesmo Eu, basicamente, eu me orgulho Essa porra Manaus tem um aeroporto Que tem uma estrutura perfeita Uma estrutura boa Muito bacana E eu acho muito show, cara Isso aqui Ele era um aeroporto normal Simples, né? Eu lembro Que antigamente Tinha uns lagos que eles fizeram Na artificial Onde tinha peixe Tinha tartarugas Tinha piragucu também Essas coisas Esses peixinhos daqui da região E... Aí tiraram, né? Não tem mais Agora eles foram pra um... Desculpa Pra um lugar adequado pra eles E aí Nosso aeroporto Eduardo Gomes, cara Eu... Acho muito lindo isso aqui, cara Acho muito bonito Me orgulho Realmente Poder dizer assim A minha cidade Tem um aeroporto Internacional De responsa Entendeu, galera? E aí a gente vai indo, cara Agora nós vamos pegar Avenida do Turismo Né? Aí... Aí... Deixa eu botar o pé pra cá Porque a minha perna já tá toda molhada Não tem jeito Eu tô sem a capa Não trouxe minha capa Aqui, galera Ó Aqui Toda sexta-feira A luz fica cheia de vela Nessa encruzilhada Cheia de vela É... O pessoal da religião Do Candomblé Eles vêm oferecer Essas oferendas aí E tal As coisas que eles gostam de fazer, né? Cada um com a sua religião Faça o que você achar que é certo Respeitei de um ao outro Por mim é assim Entendeu? Aí eu não gosto, não Né? Mas... Sou meio cabreiro Cabreiro não, assim Eu... Sou meio... Esquerredinha, né? Pra essas coisas Não é pra lá, gajo Mas eles... Se eles creem Se eles gostam, né? Quem sou eu pra... Pra impedi-los Cada um pratica a fé Que acha que tem que ser praticada Entendeu, galera? Então, já entramos na Avenida do Turismo Uma das avenidas... Expressas De uma certa forma Não é uma avenida expressa Porque ela tem radares Na verdade não tem mais radares Os radares em Manaus Foi de... Desligados, né? Todos os radares em Manaus Foi desligados Mas é uma avenida que ela é bastante Tipo... Rápida, né? Assim Porque... Ela pega lá do Tarumã Do bairro Tarumã E chega até a Ponta Negra Sacou? E chega até a Ponta Negra Então é... Bem grande, cara É bem grande mesmo E aí a gente vamos seguindo aqui de boa Né? Viu? Porque eu gosto de ir Quando eu vou pro Leiro do Vale Eu gosto de ir por aqui Porque por aqui não tem engarrafamento Né? Eu gosto de ir direto de boa Entendeu? Cara, quando eu vou pela Avenida dos Franceses Cara Ela é uma avenida que é menor do que esse lugar Onde eu tô andando aqui Bicho É carro pra cá É carro pra lá É engarrafamento tosco É medir o buso Né? Não tem os ouvidos Cara, é muito chato Entendeu? É por isso que eu gosto de vir por aqui Que é mais tranquilo Entendeu? Às vezes passa uns loucos aqui Feito um... Feito um louco Dá medo Mas fora isso é de boa Então, cara Vamos que vamos Vamos devagarzinho Sem muita pressa Até porque na chuva não é bom ficar correndo Ficar se arriscando à toa, né? Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui Aqui, ó Montadora da Harley Davidson Em Manaus, ó Harley Davidson, lá em Manaus Não sei por que não vende aqui Mas é assim mesmo Então Mandar um alô Mandar um alô Pedir que Deus abençoe cada um de vocês aí Obrigado por tudo Passando aqui pelo cemitério São João Batista Não retorno Não Cemitério Tarumã Oi, tem uma rolanda toda já hoje Oi, que negócio é esse? Aqui no cemitério Tarumã Parque Tarumã Eu não sei por que Tarumã Se eu estou na avenida do turismo Era para ser cemitério do turismo Mas é assim mesmo Falou, galera Então, Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado aí Por tudo Fiquem todos na paz, galera Tenho fé em Deus e Vamos respeitar um ao outro Falou? É nóis, galera Valeu Fui